Eu te amo Nancy, nossas almas parecem, se reconhecem, somos o espelho um do outro. Beijos gata, depois do casamento só vai faltar você comer um feijãozinho e acariciar nosso futuro gatinho de estimação, Lingo. Educação tun… Uau, vamos lá! Que bonito! Sempre imaginei encontrar um homem que me trouxesse paz, conforto e que me aceitasse realmente como eu sou. Aí conheci você e você não era nada disso. Ao invés de paz, você trouxe um monte de novidades para a minha vida. Ao invés de conforto, você trouxe um novo modo de pensar, um novo ritmo, uma nova vida. Ao invés de me aceitar como eu sou, você me fez ver que eu podia ser muito, muito melhor. Nós somos muito diferentes, mas somos diferentes de um jeito que eu acho perfeito, porque a gente se complementa. Você é tudo que estava faltando na minha vida, você também é Natália e Ana Gabriela. Eu espero sinceramente poder ser o mesmo para você. O normal agora seria eu dizer, nunca mude e seja sempre esse homem que eu amo. Mas na verdade eu vou dizer, continue mudando, porque assim você continue mudando a minha vida. Eu te amo cada vez mais e cada vez de um jeito novo. Beijo de nascer. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.